... e ontem nós abrimos a negociação. Nós, no final daquela reunião, estávamos com algumas questões pendentes, alguns impasses, para discutir entre eles como que lidariam com o que nós propusemos na mesa de ontem e nós também pudéssemos já fazer uma conversa, uma avaliação com vocês. Proposta 1, que se manifestem. Contrários. Por favor, se farem regime de votação favorável da Assembleia de 18, levando em crachá. Contrários. Por contrato, aprovado a Assembleia de 18. ���ег하는изóis. Contrárias.